E olha, o cantor Gustavo Lima está com Covid-19. O sertanejo não apresenta sintomas e está isolado em casa. No comunicado publicado nas redes sociais, o escritório do músico disse que ele está bem. Gustavo Lima cancelou a participação em um evento previsto para essa noite em Buriti Alegre, Goiás. O sertanejo participaria de um futebol solidário promovido pelo cantor Marrone. Os shows programados para os próximos dias foram adiados e novas datas serão definidas. Em 2021, você viu aqui na Record News. Marília Mendonça morre aos 26 anos. Lázaro é morto após 20 dias de busca. Primeira brasileira a ser imunizada. Que o menino Henry Borel morreu. CPI da pandemia. Bruno Covas morre vítima de câncer. Erupção do vulcão Cumbre Vieira. Eu não quis isso, eu não escolhi isso. E 2022 vai ser repleto de novidades. E 2022 vai ser repleto de novidades.